Quando foi feita a tabela da Série B do futebol brasileiro, parece até que já sabia como que estariam as classificações nessa rodada 35, para deixar uma competição mais emocionante. Isso porque nós teremos três confrontos diretos nessa rodada 35. Por exemplo, nós teremos lá no Novelli Júnior, segunda-feira, às 21h15, Ituano contra o CRB. Ambos estão dentro do Z4. Nós teremos na terça-feira, às 21h, o Brusque enfrentando o Botafogo de São Paulo. E na segunda-feira, nós teremos o assunto aqui do nosso vídeo, às 21h, no Moisés Lucarelli, Ponte Preta contra o Pai Sandu. Eita, Ponte Preta, de novo nessa agonia. Em 2023, isso foi da mesma forma. Quem não lembra, contra a Tombense lá, o Elvis fazendo aquele gol salvador de falta, fazendo a estrela dele brilhar. Será que mais uma vez o Elvis vai brilhar, vai salvar a Ponte? Já o time do Pai Sandu veio da Série C para a Série B e vem fazendo uma campanha abaixo do esperado, pelo menos na minha opinião. É a sua opinião também, torcedor do Papão que está assistindo. Eu esperava mais do Pai Sandu, até por ter aquele sentimento de construção de projeto, onde todos os treinadores sonham com isso. Todos os treinadores, você pega agora, nesse ano de 2024, todos os treinadores querem continuar e tem aquele discurso que, não, agora eu vou montar o projeto, agora eu vou construir o projeto. E o Pai Sandu pôde fazer isso com o Hélio dos Anjos, construindo ali a equipe. Ele subiu a equipe em 2023 e ele construiu praticamente a equipe ali do zero, junto com o Ari Barros na época. E aí tinha sim uma maior expectativa no time do Pai Sandu. Só que não, o time está ali nas partes baixas da tabela da Série B, precisando vencer, precisando de mais 3, 4 pontinhos para se livrar da zona perigosa. Então, esse é o contexto dessas duas equipes tão queridas no futebol brasileiro, equipes tradicionais. Do lado da Ponte Preta, a gente não quer que um time tão tradicional caia, né? Está certo que o seu rival está indo lá para a Série C, então a gente não tem clássico campineiro na Série B em 2025, que é uma pena. Já pelo lado do Pai Sandu, primeiro é um dos times que mais tem título da Série B, se você não sabe. O Papão tem dois títulos, então é um time forte dentro da Série B, é um time que tem camisa, não só dentro da Série B. É um time que a gente quer que fique por aqui. E também eu quero ver o clássico repá em 2025, nessa Série B. Então, minha torcida está para os dois, nenhum dos dois caírem de divisão, beleza? Vamos, então, falar um pouquinho, começar pelo time da Ponte Preta, que tem a volta de possíveis seis jogadores para esse duelo. Por que possíveis? Porque quatro é certo. Tem quatro atletas que não jogou que devem voltar, que são eles, o goleirão Pedro Rocha, goleiro destaque da Ponte Preta nessa Série B. Teremos também o lateral direito Luiz Felipe, que deve voltar, e os dois centro-avantes do time. Estava jogando sem centro-avante praticamente, o Renato acho que estava cumprindo a função. Se não, que o Renato faz seus golzinhos também. O Gé e o Gabriel Novaes, ambos estão voltando e devem ficar à disposição. E vai ter uma avaliação do departamento médico pela volta do Joilson e também do volante Emerson. Então, aí podem também fazer a volta ao time de Nenê Santana, que é o treinador interino da Ponte. E aí, claro que faz diferença, principalmente o Pedro Rocha, o Jair e o Gabriel Novaes, na minha opinião. A Ponte perde muito sem esses atletas aí, principalmente para essa reta final. Inclusive, o Nenê Santana, né, usou uma frase bem peculiar, né? Ele disse que é necessário matar o Pai Sandu, no sentido de que não pode deixar passar esse resultado. Eu entendi o que ele quis dizer, tá? A galera, para engajar, tentou levar para um outro lado. Ele disse o seguinte. Esse resultado não pode abalar os jogadores, que foi o 3x0 contra o Mirassol, nem a instituição. Não vou dizer que entramos em campo sabendo que iríamos perder. O time buscou o melhor, mas é um resultado que nós podemos descartar. Entendi ele, porque ele quer dizer que o confronto, a tabela da Ponte é outra. Temos dois jogos em casa. Acho que com uma vitória e um empate, a gente sai dessa condição. Temos um jogo decisivo pela frente. É matar o Pai Sandu, no sentido de ganhar, tá, gente? Não polemizem isso. Tenho certeza que a Ponte vai seguir na Série B. Como eu disse, nessa reta final, a galera fica, sim, mais emocionada para poder trazer o resultado. Tanto no final desse jogo, mostrou muito isso, né? Essa questão da emoção. O Nenê disse que foi um resultado um pouco mentiroso, não quis dizer o que foi o placar, que a Ponte Preta jogou bem. E o Renato já esculachou, disse que o time não jogou nada e tal. Tá vendo que começa a ter essas divergências por causa da emoção, do pico de emoção que está lá em cima. E então, né, vamos ver aí como que o Nenê Santana trabalha esse time até segunda-feira. Lembrando que nós estamos aqui há três dias ainda do jogo. Então, algumas mudanças podem acontecer. Pode ser até que eu faça outro vídeo desse pré-jogo. Mas é mais para ter um esquenta e para mostrar para vocês como que vai ser essa reta final desses dois times gigantes aí do futebol brasileiro. Para vocês terem uma noção e vão fazer esse confronto direto entre eles. Então, a Ponte Preta tem esse contexto de jogo aí, né? Qual que é o contexto? O time vem de uma derrota para o Mirassol. O time tem um confronto direto contra o Paysandu, onde quem vencer termina a frente do outro na tabela. O Paysandu, se vencer, praticamente se livra da zona do rebaixamento. Mas já já a gente fala do Paysandu. A Ponte, se vencer, chega a 41 pontos. Respira, até porque vai ter mais outros confrontos diretos, como a gente disse por aqui. E a Ponte tem a possível volta de seis atletas. Quatro, é certeza. E dois, vai ser avaliado aí pelo departamento médico para ver se tem condição de voltarem ou não. Então, essa é a realidade da Ponte Preta. E o treinador Nenê Santana está confiando muito nesses dois jogos em casa. Que é o Paysandu nessa rodada 35. E a Ponte Preta depois pega o Vila Nova fora. Os dois jogos dentro de casa, eu digo, os quatro últimos que faltam. E aí ele está contando com o jogo contra o Sport dentro de casa. Tem que contar mesmo, né? O adversário é dificílimo, né? Dificílimo. Então, Ponte Preta tem uma tabela difícil. Não é uma tabela fácil, por exemplo, sair para jogar com o Vila aqui em Goiânia, né? Porque quem não sabe, eu sou de Goiânia, é muito difícil. Vila dentro do Oba é unanimidade, né? Não perde. Depois, você enfrentar o Sport lá no Moisés do Carelli, difícil também. E depois, você vai até a ressacada enfrentar o Havaí. Tabela dificílima da Ponte Preta, na minha opinião. Se não vencer o Paysandu, se coloca sim numa condição muito difícil. Não sei não, hein? Se vai conseguir se manter na Série B. Porque a tabela da Ponte não é fácil. Esses outros times aí ainda podem almejar alguma coisa dentro da competição. O que dificulta mais ainda, né? Então, Ponte Ponte. Não sei não, hein? Qual a sua opinião aí, torcedor da Ponte Preta que está nos assistindo. Agora, vamos virar a página aqui, né? Vamos falar sobre o Paysandu. Paysandu, né? Que vem aí de uma derrota dolorida contra o Ceará lá dentro do Castelão. Dolorida porque houve muitos questionamentos aí por parte da torcida. Quando o jogo estava 2x1. 2x2 penalidades não marcadas. Além de não ter sido marcadas, nem no VAR o juiz foi olhar. É o que deixa mais indignado ainda. E eu entendo o torcedor do Papão nessa situação. Então, é complicado, mas tem notícia boa, né? Vai ter a volta aí também de 4 jogadores para enfrentar a Ponte Preta. Vale lembrar que na partida passada, o Luan Freitas foi jogar de meio de campo. Lembrando que o cara é o quê? É zagueiro, né? Então, o Márcio Fernandes teve que improvisar zagueiro na volância. Então, pelo menos, abre margem de escalação. Então, a galera começa a voltar. Por exemplo, o Matheus Trindade, que sempre está aparecendo aí no time titular, volta. Netinho também volta. Val Soares também volta. E Robinho também volta. Sem 3 volantes, o técnico acabou tendo que escalar, né? Na última partida aí, o Luan Freitas com meio de campo. Então, fica mais difícil mesmo, tendo essa liberdade de escalação aí. Fica interessante aí para o Pai Sandu ir buscar ali pelo menos um pontinho, na minha opinião. Seria interessantíssimo, viu? Para o Pai Sandu lá dentro do Moisés Lucarelli. Vale lembrar que na tabela o Papão tem 40 pontos, como eu disse aqui. Caso vença, vai a 43 pontos. E o que a torcida espera mais é dele, né? Nícolas. A torcida espera que o Nícolas possa, quem sabe, né? Render o que ele não tem rendido aí durante a competição. É nessas horas que os grandes atletas costumam aparecer. Quem sabe não chegou o momento do Nícolas aí, de certa forma, melhorar a moral dele com o torcedor do Papão. Porque está precisando, né? Essa é a verdade. Então, o Nícolas tem deixado muito a desejar. Então, pessoal, vamos ficar de olho. Vamos falar agora sobre o histórico dessas duas equipes. No cenário aí nacional de jogos que eles já disputaram aí no decorrer. Em toda a trajetória aí de confrontos entre as equipes. Nós tivemos 13 confrontos entre eles. 5 vitórias da Ponte. 2 empates e 5 vitórias do Paysandu. A carta na manga, né? Do time da Ponte Preta, né? O zap, né? Vamos dizer assim. Foi que, dentro do Moisés do Carelli, o time do Paysandu conseguiu vencer a Ponte Preta apenas uma vez na vida. Foram 4 vitórias da Ponte, 1 empate e 1 derrota para o time do Paysandu. A última vez que eles se enfrentaram foi agora, no primeiro turno, lá dentro da casa do Paysandu. E o Paysandu venceu por 1x0 esse jogo. Eu não sei se vocês lembram aí. Torcedor do Paysandu com certeza vai lembrar. Então, é o confronto mais recente entre essas duas equipes. Dados do site OGO. Beleza, pessoal? Então, não deixem de curtir, se inscrever, ativar o sininho. Eu me chamo Fernando Bastos. Eu falo sobre os times da Série B do futebol brasileiro. Obrigado por estar aqui no nosso canal. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, já siga lá. Corre lá, aproveite que a gente é bem ativo por lá. Tamo junto!